Fala galera do bem, gente boa, meus amigos e minhas amigas, estou de volta a Júnior Chimenez mais uma vez no nosso querido vídeo, no nosso canal, Júnior Chimenez, um milhão de amigos, tá? Tem aquelas pessoas que nós encontramos na vida e ficam na nossa vida e nós mantemos contato a vida toda. Tem aquelas pessoas que nós encontramos na vida quando éramos adolescentes, que a gente conhece até hoje, aquelas que somem, aquelas que desaparecem e nós nunca mais vimos. Tem aquelas que a gente encontrou num ônibus, encontrou num avião, encontrou em algum ambiente, em uma loja, em um supermercado, em um shopping e que a gente conhece, fica amigo e mantém contato. Aliás, nessa época de internet, de rede social, está muito fácil da gente encontrar as pessoas, mas tem algumas pessoas que a gente tem uma certa dificuldade, até pessoas conhecidas. Eu acho que vocês estão vendo aí essa imagem aqui, é do grande Nelson Nilma. Nelson Nilma foi cantor, você está vendo aí aparecendo as imagens do Nelson Nilma, ele foi cantor do Faustão, tá? O Domingão do Faustão. O cara canta demais, canta músicas nacionais, internacionais, mas o forte do Nelson Nilma é música internacional, tá? Quem conhece o Nelson Nilma sabe do talento do Nelson Nilma. O Nelson Nilma é aquela figura impaciente, assim, no sentido de inquieta, né? Ele gosta de estar se movimentando, gosta de estar saindo, parece que nasceu para não ficar parado. Ele gosta de se movimentar, de ir para um lugar para o outro, passa pouco tempo. É tanto que eu conheci o Nelson Nilma, ele ficou na minha casa um período, ele ficou na casa de alguns amigos, passeamos, andamos, visitamos alguns lugares, tiramos brincadeiras, tá? Você pode procurar aí Júnior Chimenez, Nelson Nilma, você vai ver aqui, ó, imagens do Nelson Nilma cantando no Domingão do Faustão, lá na década de 90, e o Faustão brincava, era amigo dele. E o Nelson Nilma, de repente, sumiu, desapareceu. E o motivo desse vídeo que eu estou fazendo aqui, no meu canal, Júnior Chimenez, um milhão de amigos, é exatamente para isso, tá? Para nós encontrarmos o Nelson Nilma, porque eu não sei onde o Nelson Nilma está. E eu tenho recebido ligações de São Paulo, do Rio de Janeiro, tá? De pessoas que trabalharam com o Nelson Nilma, que conheceram o Nelson Nilma, e ninguém sabe quem é familiar do Nelson Nilma. Eu tive contato com ele, ele não me deu o número, ele viveu, ele passou um período na minha casa, mas ele não me deu o número do telefone de familiar, ele evitava falar, disse, só que tinha uma irmã, e tal, e tal, mas era muito discreto com relação à família. Então, o Nelson Nilma está sumido, está desaparecido. Quem tiver informação do paradeiro, de onde anda o Nelson Nilma, como está o Nelson Nilma, para que eu possa passar essa informação para alguns fãs, para alguns amigos que têm me procurado, estará fazendo uma caridade, uma grande caridade, um grande favor a nós. Está aí meu telefone, aqui embaixo, no rodapé do vídeo, 088-992-9198-88. Portanto, eu estou procurando o cantor, um cantor de talento, um cantor excelente, para ter notícias, se ele está bem, se ele não está bem, por onde ele anda, com quem ele está, onde é que ele está, e se acontecer alguma coisa com ele, quer acontecer alguma coisa. Você que está assistindo esse vídeo, você que compartilhou, eu quero pedir, faça essa caridade, compartilhe esse vídeo o quanto você puder. Em nome do mundo artístico, em nome do mundo radialístico, em nome das comunicações, da televisão, porque ele cantou muito na televisão, em vários programas de televisão do Brasil, em programas de rádio, no meu programa de rádio ele cantou muitas vezes, tá? Andei com ele, passeei com ele aqui na nossa região, e eu quero saber onde é que está o Nelson Nilma, para eu informar as pessoas que são fãs do Nelson Nilma, porque ninguém encontra, ele não tinha rede social, ele não gosta dessas coisas, mas está assumido. Então, eu espero que vocês vejam aí e nos ajudem. Muito obrigado, muito obrigado, eu agradeço de todo o coração. Muito obrigado. Tem imagens aí do Nelson Nilma no programa do Faustão, imagens do Nelson Nilma comigo, imagens do Nelson Nilma em vários momentos de sua vida. Então, eu quero saber, quem quiser saber mais sobre ele, é só acessar aí, Nelson Nilma, o cantor que você vai ver, o cara canta demais. Mas me dê uma notícia, por onde ande o Nelson Nilma, e você que está assistindo, compartilha. Compartilha que vai alguém me dar notícia. Tchau, tchau, muito obrigado. De like, se inscreva aqui no canal Um Milhão de Amigos.